Música Salve salve galerinha Roosevelt Potter aqui Na área de novo no jogo Monster Hunter World Galerinha Galerinha Trazendo pra vocês Mais uma bela build É isso ai galerinha E essa build aqui vai ser voltada para Espada e escudo Galera Buildzinha de espada e escudo Bem bacaninha Bem papizinha Pra gente dar aquela farmada no Kirin É isso ai galera Build para encarar o Kirin Pra farmar lá no Kirin Beleza galerinha Então a gente vai estar falando da build Logo em seguida tá encarando o Kirin E vambora né Mas antes disso não esqueça daquela chinelada no joinha Pra quem puder compartilhar meu trabalho Chamar os amiguinhos para virem conhecer meu canal Eu agradeço demais Para virem se inscrever Eu agradeço galerinha Beleza então vambora Bem galera O que acontece Espada e escudo É uma É É uma arma simples no jogo Galera E quase Ninguém usa Entendeu Eu vejo as gameplay Né Lá Tal Jogando também Eu não vejo quase ninguém Utilizando espada e escudo Galera E é uma arma muito boa É uma arma bem bacana De se jogar Então dando muito bom Então Tô trazendo pra vocês aqui Build simples Vão ser build Com parte de set É Alfa e beta Não vou usar Parte de set Gama E nem armas Da curva e tarot É build simples aí Pra Pra galerinha né Tá farmando aí Nos dragões anciões Galera E por isso que eu ouvi Traz essa É Esse estilo de build Espada e escudo Porque eu não vejo quase ninguém Utilizando E é É uma arma muito boa Foi a minha segunda arma Que eu finalizei o jogo Galerinha Espada e escudo aí Do modo história Beleza Então vamos lá Vamos tá falando dela aqui São build Simples Que eu vou tá falando Pra vocês Então vambora É Quanto que A gente vai utilizar A Caça chamas Rangedor Rangedor Caça chamas Rangedor Aqui Do nosso Queridão Anjanata Galerinha Essa bela arma Aqui da Anjanata Que tem um dano de fogo Muito bom Muito bom É uma arma Que vocês podem Tá fazendo aí De boa Tranquilo Não tem Não tem Nada difícil Então são esses tipos De armas Que eu vou tá falando Aqui nessas builds Nas próximas builds Galerinha Beleza Então aqui é Caça chamas Rangedor Aqui da Anjanata Espada e escudo Que eu Que eu fiz aqui Né Amuleto Amuleto de raio 3 E os mantos Aí ficam Por conta de vocês Eu não vou utilizar Manto Né Nenhum tipo de manto Aqui Quando eu for Encarar os monstros E as 7 São esses aqui Galera Simples de fazer 7 beta Que eu tô utilizando E alfa aqui Que é o do Dante É fácil de fazer Não é difícil Entendeu Pra ajudar vocês Aí Tá farmando Aí É No Kirin Né Uma build fácil De montar Não tem nada De gama Nem B É Gama Na build Então vamos lá É o mundo Nerd gigante Beta Galerinha Porque já vem O poder máximo Aumenta a afinidade Quando o vigor Estiver cheio Isso é bem bacana Bem bacana Duas partes Armadura Do Rátalos Beta Pra habilitar O domínio Do Rátalos Aumenta A dama de por elemento Nosso caso Fogo Galerinha Então estamos Utilizando aqui Duas partes Dela Avambraço Da Imperatriz Beta Galerinha O Avambraço Da Imperatriz Beta Eu botei Pelo fato De ter alcance Amplo Nível 2 Né Pode ser Interessante Pode ser Interessante Cinturão Do Rátalos Beta Pra combinar Aqui com Peitoral E as perneiras Do Dante Alpha Galerinha Porque tem Exploração De fraqueza Nível 2 Sete Fácil De montar Não é Difícil Básico Entendeu Pra Você estar Encarando Aí O Kirin E Vambora Então Para os adornos Os adornos Então São fáceis De utilizar Galera Aqui no Elmo Tem 2 De vitalidade 2 Joias De vitalidade Aqui na armadura Mais uma Joia de vitalidade No avambraços 2 Crítica No cinturão Mais uma Crítica E nas perneiras 2 Antiparalisia Galerinha Talvez O mais chatinho De pegar Seria Joia crítica Que joia crítica É chato De cair Mas Né Não é Tão chato Assim É só Dar aquela Farmadinha Que vocês Conseguem Joia crítica E joia Antiparalisia Então Vamos lá Vamos ver como é que ficaram as habilidades Exploração de fraquezas ficou no máximo Reforço de vida também Resistência a raio Reforço crítico Resistência a paralisia Tá nível 2 O ataque de fogo também ficou nível 2 Alcança amplo nível 2 E o poder máximo nível 2 Galerinha Tá aí galera É uma build simples Que eu fiz aqui Pra Tá ajudando a vocês aí né A encarar o Kirin aí A dar aquela farmadinha no Kirin Com essa arma bem bacana Galerinha É uma arma que eu quase ninguém Não vejo quase ninguém jogar Dificilmente Eu vejo alguém tá jogando De espada e escudo E é uma arma aí Que eu indico né Pra quem tiver iniciando Monster Hunter Porque ela é uma arma Com dano bom É uma arma que você pode ter Uma defesa boa com escudo E é rápida galera Então a gente vai até encarando o Kirin E vamos lá Vamos ver o que vai dar Beleza galerinha Então vem comigo E vamos pro Kirin Bom galerinha Chegamos aqui nele Nosso queridão Kirin Chegamos aqui no cavalinho Tá aqui embaixo E vambora Vamos encararar logo ele Vamos descer logo na pancada Galera Oba Deixa eu sair daqui Dessa queda ali Essa quedinha ali É um problema sério Deixa eu vir pra cá Peguei 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 Kirinzinho É isso aí galera Peguei o bichinho Peguei Peguei o cavalinho Caiu A gente aproveita O ataque tá bom hein galera Ó Ataque 48 64 Olha que beleza A resistência tá boa Tô tomando uns belos danos aqui De raio Então tá com uma resistência legal Ah Pegou em cima de mim Esse raio dele Deixa eu tomar uns potes Pra me garantir O ruim do Kirin Aqui são as partes duras dele Galerinha Então fica dando essa reflexão de ataque Entendeu Essas partes duras dele aqui Tem essa parada de reflexão de ataque É igual um nerd gigante Então dá essa reflexão aqui de ataque Ó Tá vendo Fica dando essa reflexãozinha de ataque Certo Interessante utilizar o escudo Vamos bater então com o escudo Concentrado Felizmente se concentrado É difícil pegar nele Ele não para Puxa vida Na hora que ia tentar pular em cima dele Isso que é chato Ele não para Galera Beleza E aí Tchau. Desceu, né? Então eu vou vir no acampamento 1 Pegar mais poções O ataque tá legal, galera O ataque tá bom, só que infelizmente Que linha é bem chatão mesmo, ele é chatão Ele é bem chatão Que ele vai ficar galopando pra lá e pra cá Resistência a raio tá bacana Tá bem boa Mas vamos lá Vambora Deixa só eu Marcar ele que eu não marquei Pronto Agora sim Pegou, hein? E essas quedinhas aqui atrapalham demais demais nele, galera Você não tem ideia Essas quedinhas aqui são chatas Tchau, tchau, tchau Ah, agora que ficou mais chato ainda É que ele se buffou Ele se buffou Agora minha arma vai ficar dando Aquela deflexão de ataque Só o escudo Que não Vamos lá, tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Pronto Pronto Puxa vida Puxa vida Opa Acorda Nossa, eu tô meio perdido aqui Peraí É pra cá Vamos vir pra cá, né Tô meio agarrado ali Bom, deixa eu voltar lá pra base Pegar mais poções Tem que fazer poções A gente só tem 105 poções Mega poção Vou começar A pular a mega poção, galera Preciso de mega poções Puxa vida Puxa vida Vamos ao escudo então, galera Tentar derrubar ele Pronto Pronto Duas chifradas De uma vez só Seu chato neutro Né, Zoma Chega, né Deu três chifradas aí Pelo menos a minha resistência Tá uma beleza Opa Opa Era só ter Era só ter De viado É Deu três chifradas Oba Os bichinhos voadores aqui As moscas Que eu vou começar a pegar isso aqui Vou economizar meus potes Onde eu já atingi Ai caramba Bola Quirinho Ô bichinho Pegou Pronto 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 Foi pra onde meu filho Foi lá pra casinha Foi lá pro cantinho dele ali Então vambora galera Eita galera Vou confessar a vocês Que enfrentar o quim de espada e escudo solo É chato demais É chato demais galera Nossa Como é chato Bem chato Bem chato Ele não para Ele fica galopando pra lá e pra cá O bicho Não para De jeito nenhum De jeito nenhum Galera Vambora Vambora Pra que que ele desceu Cara Ô Quirinho Que isso Bicho Olha só O que que ele faz Toma mais pote aqui Porque senão Vambora O que é isso? É eu A gente continua É uma espada Espada escudo é bom galera, porque é rápido Os ataques são rápidos Muito bons os ataques O chato é atingir ele No chifre Esse que é o problema Acabaram minhas mega poções galera Acabaram tudo Precisava demais Pronto Agora eu volto lá Para pegar mais mega poção É 95 Preciso Farmar mais mega poções Acho que eu já posso comer Deixa eu ver aqui Não Ah posso Vambora Vamos na pegada É lógico que se vocês estiveram utilizando o manto Facilita um pouquinho Deixa eu ver aqui 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 Compensação Resistência high Toma uma beleza Galera Belezura Resistência high Toma uma belezura Belezura Deixa eu sair desse canto aí Não dá ruim Não dá ruim Vai mega meia Ataca Oxa 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 Bom galera, já deixamos ele no ruim Eu vou voltar lá para o acampamento Pegar mais alguma coisinha Vou pegar o manto também Planador para cortar caminho Porque É uma luta demorada Infelizmente Vou pegar aqui o manto planador Pegar o manto planador E vamos embora Que a gente corta caminho E aí E aí Pronto Oh beleza Aí sim galera Vamos embora Eita canseira esse quirim galera Mas é uma canseira Mas é uma canseira É uma canseira Pronto Pronto Poxa Poxa Não pegou ali Não estou sentado nele Deixa eu sair daqui Toma mais uma mega Mais uma mega Chama ele Chama ele pra cá Tentar tirar desse canto Tentar tirar desse canto E não sai desse canto Vem cá Vem cá Vem da tela Melhor Pronto 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 Tentar tirar desse canto Tentar tirar desse canto Tentar tirar desse canto Poxa Vamos lá. Não vou ali não, queria ir pra lá, mas ele tá lá no cantão, não vou chegar lá não, aquilo ali é complicado, deixa ele vir pro meio da tela. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aê galera, eita, foi demorada hein, foi demorada, mas tá aí a build. É uma build simples que aguenta aí o Kirin, pra vocês farmarem no Kirin aguerrido aí. Infelizmente o Kirin é chatão mesmo, ele é bem chato de matar aí de espada e escudo, não dá mais solo, sem utilização ali de manto nenhum. Mas tá aí, boa resistência, um bom ataque, bem bacana a build. Build simples, né, pra vocês estarem farmando aí no Kirin. Beleza galera, então é isso aí, eu vou trazer esse build bem simples aí de espada e escudo, né, pra vocês aí, pra estarem farmando nos dragões anciões. Tá show galerinha? Então é isso, até a próxima build. Valeu e fui galerinha, e fui!